A perícia concluiu que a médica usou laudos adulterados para dar falsos diagnósticos de câncer de pele no sudoeste do estado. Isso segundo a polícia. E subiu para 31 número de pacientes que denunciaram essa profissional. A polícia confirmou que os documentos que estavam na clínica da médica Carolina Fernandes Biscaia Carminati, de Pato Branco, foram adulterados. Depois de ter sido realizada uma perícia, eles conseguiram constatar que a médica utilizava uma máquina copiadora. Ela pegava um diagnóstico diferente de câncer, colocava em cima da parte do original e tirava uma xerox. Então ela gerava um novo documento. As consultas eram feitas pelo plano de saúde. Já os procedimentos eram particulares. Inclusive na clínica foram localizados vários laudos com diagnósticos falsos de câncer que já estariam até prontos. A polícia disse que subiu o número de pacientes que seriam vítimas da médica. Agora são 31. Nas consultas, a médica examinava pintas e manchas na pele e afirmava que poderiam ser cancerígenas. Ela fazia a retirada e mandava para um laboratório e quando o resultado saía, adulterava. Ela falsificou o laudo e me mostrou. Assim ela fez um desespero, um terror psicológico enorme. Ela causou um pânico na minha família. Nossa produção procurou a defesa da médica, que comenta que só irá se pronunciar após a conclusão do inquérito. Se forem comprovadas as fraudes, a médica pode responder por estelionato e lesão corporal. E esse é um caso que o jornalismo da RIC TV segue acompanhando.